Meu Deus do Céu! Pela paz, é urgente, é urgente, é urgente. Pela paz, é urgente, é urgente, é urgente. Agora a primeira parte, com bem delicadeza, porque os versos são bonitos, é que é difícil de cantar. Povo perigo padece, povoa praça depressa, de pandeiros e preces, urgente pela paz. Pela paz, é urgente, é urgente, é urgente. Pela paz, 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 é urgente. Pela paz, é urgente, é urgente. Pela paz, é urgente. Pela paz, é urgente.